Chega mais bonito do que tudo junto Agora por aqui O engarrafamento é certo Porque ali tem uma ladeira que se o cara não souber passar ele raspa a frente do carro É um carro comum que eu pergunto Agora é bom vir por aqui Que eu pergunto Vou colocar esse aqui É, não tenho ideia A gente até ficou comigo Não ficou, Renato? Não, não passou nada Ah, calma Tem que ser bem devagar para dar tempo de amortecedor subir, entendeu? Vamos logo por aqui fazer uma torneira Os baixos... Aqui é foda... Não era a guria, andava muito de bike por fazer aqui A piscadela é 52,16 Uma cross... Uma cross? É, aro 20 52,16 Naquele tempo a menor catraca Não sei se hoje tem menor Mas a menor catraca normal Era 16, não tinha 14 Pra comprar 14 Depois fizeram a 14 né? É, eu acho meio tempo essa catraca Era assim, 14 A catraca eu compro um rosto Naquele tempo não tinha não Eu acho A gente queria comprar um com um K7 naquele tempo Só que era muito caro né? Pra botar 11,52 E mais meu primo Olha que era dele 11,52 Mas aí a gente andava de 11,16 Mas aí a gente andava de 11,16 A gente andava de 11,16 A gente vai ver o mesmo por ali Se não fosse aquela armadeira É... A gente tinha voado A gente tinha voado